Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O número de idosos cresce no Brasil. Pesquisa mostra que Brasil possui 40 mil pediatras. Os cuidados com a saúde dos pés de diabéticos. E na diplência atinge mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas no país. Redes sociais podem prejudicar atividades diárias. Mas continuam as fiscalizações nos principais balmeares do Estado. Dia dos avós, reverência a Santana na capital paraense. E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho autoral de José Maria Bezerra. E não há mais tempo de se esperar. Hoje é sexta-feira, 27 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre população de idosos. O número de idosos no Brasil cresce a cada dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, a população idosa no país chegará a 2 bilhões de pessoas, representando um quinto da população mundial. Com isso, a tendência é que o mercado de trabalho passe a contratar mais pessoas com idade superior a 60 anos. Vovó é ouvir essa palavra e lembrar imediatamente de uma pessoa idosa que costuma ficar em casa e ama mimar os netinhos. Certo? Errado. O que eu digo? Minhas netinhas às vezes dizem, vó não vai trabalhar. Eu digo, a vó não vai ter dinheiro para comprar seu presente. Então, aí fica. E eles concordam, eles acham muito útil, porque se eu ficar dentro de casa eu vou adoecer. Com certeza. A Cléia tem 65 anos e há mais de 20 se aposentou. Mas nem assim deixou de trabalhar. Primeiro, financeiramente, né? Viver de aposentadoria não dá. Segundo, por gostar. Por gostar do que eu faço e me sentir útil, né? E assim, para se aposentar é interessante você reconhecer o processo de envelhecimento. Então, se você reconhece, você tem muito mais... A vida fica mais saudável, fica muito mais consciente do que você é e você está prestando o serviço e amadurece. Como consultora de RH, ela já atuou em multinacionais, empresas nacionais, familiares e agora religiosa. Experiência não falta, mas para se manter no mercado, só ela não basta. O que tem que ver é você reconhecer o teu limite de conhecimentos e aí você tem que estar se atualizando. Não é porque você já está com toda essa experiência que você sabe tudo. Não, você tem que estar se atualizando. A outra coisa que eu digo é você ter um bom relacionamento conflitivo no trabalho. Você tem que reconhecer, você tem que ter flexibilidade para tratar com as pessoas. De acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada de 2017 para 2018, o número de idosos ingressando no mercado de trabalho corresponde a 8%. Número superior à presença de pessoas entre 25 a 39 anos, que representam apenas 0,9% dessa população. Mas afinal, por que isso ocorre? As empresas já compreenderam que essas pessoas, além da experiência profissional, elas também podem trazer o memorial, o memorial de todo aquele histórico que as empresas têm, de todos os fatos que aconteceram no decorrer da história. E esse conjunto de fatores é muito importante para a vida profissional. Para as empresas que optam por contratar esse profissional mais experiente, as vantagens são inúmeras. Quando atualizado, quando capacitado, o profissional mais maduro, ele traz toda uma experiência de vida. Ele já é um profissional habituado a sofrer pressões, a cumprir metas, e ele sabe muito bem como administrar isso ao longo do tempo. Então, ele passa por esse processo todo com mais tranquilidade. Quem divide o dia a dia com eles sabe bem o que é isso. A Cleia é uma pessoa amiga, ela está sempre ensinando a gente, por ela ter mais experiências, porque sempre a gente tem um pouco de experiência, mas a Cleia tem mais experiência, principalmente na área de recrutamento, seleção, de RH, e de departamento pessoal também, que já são anos e anos que ela trabalha nessa área, trabalhar com ela é sempre um aprendizado. Para os próximos anos, a tendência é que esse cenário se torne ainda mais comum. Países do primeiro mundo utilizam largamente a mão de obra mais madura, com os idosos, inclusive. A gente pode verificar. A Europa hoje passa por um processo em que a pirâmide está sofrendo uma inversão. Existem mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Acredito que no Brasil isso em pouco tempo vai estar acontecendo, porque as mulheres hoje em dia se planejam para ter menos filhos, então é possível que a população realmente, com o processo da longevidade, hoje se vive muito mais, procurando a qualidade de vida, então nós vamos ter uma mão de obra mais madura, idosa, no mercado de trabalho disponível para ocupar todas as frentes de trabalho que vão surgir. Com certeza isso vai acontecer, isso é uma tendência que vai acontecer no Brasil, como já acontece na Europa. A Cleia agradece. Eu amo o que eu faço, sabe, é assim, é algo que me faz bem, e eu acho assim, você poder ajudar o outro, e eu tenho uma característica que eu posso dizer isso ao público, porque quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu adoro compartilhar conhecimento, isso foi a minha vida toda. E agora nós vamos falar sobre meio ambiente. O Ministério Público do Amapá vai percorrer lixeiras a céu aberto, chamadas de lixões, identificadas em 15 municípios. Apenas Macapá tem um aterro sanitário, mas ainda precisa atender algumas exigências, como a queima do gás metano e a separação dos resíduos com o galpão adequado. A Promotoria do Meio Ambiente informou que esse é o segundo levantamento feito no Estado que tem o objetivo de regularizar as áreas de descarte de lixo. O primeiro levantamento aconteceu em 2008. Dados da Pesquisa Demográfica Médica 2018 mostra que o Brasil conta com cerca de 40 mil pediatras, contudo, a especialidade sofre com a má distribuição pelos estados brasileiros. Em dois anos, o número de pediatras no Brasil aumentou mais de 10%. Atualmente, são mais de 39.234 especialistas. Com essa população, a pediatria se consolida como a segunda maior especialidade em medicina do país, atrás apenas da clínica médica. Com base nesse número, é possível afirmar que atualmente há 18,89 pediatras para cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo o estudo, as mulheres já respondem por 73,9% da especialidade no país, enquanto os homens são 26,1%. Outro número que chama a atenção é a presença dos jovens entre os pediatras brasileiros, seguindo também uma tendência observada na medicina em geral. Mais da metade dos pediatras tem até 49 anos, com destaque para a faixa etária que vai dos 30 aos 34 anos, que representa 14,2% desses médicos. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. Quem tem diabetes deve cuidar muito bem da saúde dos pés. Essa área pode ficar insensível por causa da doença. Qualquer machucado pode demorar para cicatrização. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no país são realizados em torno de 55 mil procedimentos deste tipo por ano. As estatísticas do Ministério da Saúde revelam que nos últimos 10 anos houve crescimento de 61,8%. Paulo é uma dessas pessoas. Ele foi diagnosticado há 25 anos com diabetes e durante um longo período faz tratamento com medicamentos. O tratamento em casa, através de medicamentos dos médicos, passou, né, que é para poder a glicose baixar. E através de que estava fazendo tratamento de um calo que surgiu no pé, recente, no posto de saúde, lá em Mosqueiro. Recentemente, ele machucou o pé. E por ser diabético, o processo de cicatrização demora mais. Aí eu vim aqui, já estou com quatro dias aqui, né, fazendo esse tratamento. E está excelente o tratamento, né. O ferimento está fechando, graças a Deus, acho que já fechou. Então, o tratamento está bem aqui. Eu vim logo porque a gente não pode passar muito tempo, esse negócio pode agravar. Essa condição é causada por problemas de ordem circulatória. A diabetes afeta a circulação, devido ao estreitamento das artérias, dificultando tanto a oxigenação quanto a nutrição dos tecidos. Para cuidar do ferimento, é necessário fazer tratamento. O diabético, ele tem sempre um cuidado especial, porque o próprio tecido, né, que é a pele, ele é um tecido diferenciado de quem não é diabético. E o corte técnico da unha, ele é muito, ele é primordial neste caso, para que a unha não encrave. E não haja uma ferida, vamos dizer, no háluxo, no dedo do diabético. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% das amputações no Brasil são causadas pela diabetes. Com o avanço da tecnologia e da medicina, muitos equipamentos auxiliam no processo de cicatrização de pacientes diabéticos. Hoje, nós temos vários equipamentos que nos auxiliam no tratamento do diabético. Nós temos o microcorrente, o gerador de ozônio, o laser, e ele faz a oxigenação do tecido, da célula do sangue. Então, quando há essa oxigenação do tecido, nós conseguimos reverter a ferida, tratar a ferida, fechar essa ferida. Então, a tecnologia hoje, na podologia, ela está muito avançada. Quando se trata de calçados, o cuidado deve ser redobrado. Os sapatos devem oferecer conforto e segurança. Tanto o calçado quanto a meia, né? A meia, nós pedimos que seja sem costura, assim como os calçados. Até a qualidade do calçado, ele influencia nessa questão do diabético. E agora uma notícia boa para os estudantes de Manaus. Será lançado amanhã o projeto Conquistar, a iniciativa da Secretaria de Educação, Qualidade e Ensino da capital amazonense, e visa preparar os estudantes, sobretudo os da rede pública estadual, para os vestibulares por meio de vídeos-aula, disponibilizados de forma gratuita na internet. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, as vídeo-aulas terão duração de 25 minutos. Além disso, mais de 600 apostilas estarão disponíveis para os alunos que queiram estudar para diversos processos seletivos, entre eles o Exame Nacional do Ensino Médio. Todo o conteúdo poderá ser acessado pelo celular, computador ou tablet. O lançamento oficial será no sábado, dia 28, a partir das 9 horas da manhã, na sede da Secretaria Estadual, em Manaus. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. O mais novo levantamento do Serasa revela que a inadimplência atinge mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas em todo o território nacional. Foi um novo recorde identificado desde o mês de março de 2016, quando o levantamento passou a ser feito. Ainda no segundo mês, cerca de 1.647 milhão de micro e pequenas empresas no estado de São Paulo estavam com dívidas atrasadas, o que representa 26,4%. A região sudeste concentrou a maior percentagem de micro e pequenas empresas inadimplentes, com 54% do total. Em seguida, aparece o nordeste com 16,3%, o sul com 15,8% e o centro-oeste com 8,7%. O norte com 5,3%. E agora vamos falar sobre tecnologia. Quantas vezes você já se pegou checando as redes sociais todos os dias? As interações nos sites de relacionamento facilitam o contato com amigos e família, mas o tempo gasto usado com a ferramenta pode ser prejudicial. O publicitário Tiago é uma das pessoas que não larga as redes sociais, mas diz estar tentando mudar através de novos hábitos. Por questão do meu trabalho, agora eu estou me reeducando, na verdade, para ver se eu perco menos tempo com isso. Apesar de saber que a internet é uma ferramenta muito importante, hoje em dia, para a gente se informar, e até melhorar a nossa qualidade de vida, ter informação. Mas a questão da rede social é muito bom a gente ter cuidado, porque a gente perde muito tempo, querendo ou não, Instagram, Facebook, fica lá vendo. E a gente é capaz de esquecer um pouco da nossa, e perder tempo, por exemplo, no dia a dia de trabalho. E, por exemplo, agora, como eu estou com uma demanda absurda de coisa para fazer, eu tenho até desligado um pouco o Facebook, o Instagram do meu celular, que é para eu focar nas coisas que eu tenho que fazer mesmo. O tempo que as pessoas gastam utilizando as redes sociais aumentou nos últimos anos. A modernidade é um dos fatores que promovem esse crescimento. Então, o grande problema é que as pessoas não estão tendo tempo de assimilar as ferramentas. Elas apenas são usuários, então consumidores. Elas não geram e não são protagonistas, não são produtoras de conteúdo. Não tem tempo de desenvolver nem tão pouco um senso crítico adequado para estar falando ou mesmo utilizando as ferramentas. O uso é frequente, pois as redes facilitam o contato e o compartilhamento de informações. As redes sociais, como o Facebook, Instagram e o próprio WhatsApp, está sendo uma grande ferramenta para o movimento de mães que oram pelos filhos, para divulgar, para propagar o movimento, e também nós mantermos esse contato entre os grupos, não só de Belém, do Estado todo, do Pará e do Brasil. No entanto, nem sempre as informações que são compartilhadas nas redes sociais são verdadeiras. Por isso, é preciso ter cuidado com as fake news. As fake news hoje é o tema da moda e o nono eleitoral mais ainda. Mas o primeiro elemento é não achar que fake news é uma coisa compartilhada por jovens. A fake news atinge a todas as idades, crianças, adultos, jovens, adultos, idosos. Então, sempre desconfie de promoções irreais, surreais, aquela promoção que te dá um monte de coisa que você sabe que tem que pagar por elas. Outras, as fake news sempre trazem na sua essência muito erro de português na informação. Então, não basta apenas checar a fonte, mas ver de que maneira essa notícia está chegando até você. Usar com moderação é uma das orientações, uma vez que a dependência às redes sociais precisa de acompanhamento especializado. Tanto que é uma das orientações vindas do movimento nacional, da gente também ter aquele cuidado, né, do momento da gente utilizar as redes para o nosso bem, para o movimento, para estar vendo as coisas do movimento de mães que oram pelos filhos, mas também que não atrapalhe a nossa relação com a família. Toda hora gasta na rede social, se não for compensada com horas de realidade, elas são horas jogadas fora, né, você perde o contato com o mundo real. Existe um elemento na rede social chamado despersonalização do indivíduo online. Então, na sua grande maioria, as pessoas vivem uma vida no mundo digital e uma completamente diferente no mundo real. No Acre, ao menos 4 mil pessoas devem receber vacinas na Operação Gota. Oito municípios do estado acriano vão receber a operação, sendo cinco no Vale do Juruá. Ao todo, 46 comunidades vão ser visitadas pelas equipes de vacinação, compostas de oito profissionais da área da saúde. Priscila Pinheiro tem os detalhes. Marcos, foram estabelecidas três bases de ações para a aplicação da vacina nos municípios do Acre. De acordo com a gerência de imunização, o Acre já alcançou cerca de 80% da cobertura vacinal, mas esse número não é igual em todos os municípios. A ação que pretende ampliar a cobertura vacinal no Acre começou no dia 24 de julho e segue até o dia 6 de agosto. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Continuam as fiscalizações nos principais balneários do Pará. Dia dos Avós, referência à Santana na capital paraense. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho autoral de José Maria Bezerra. Nenhuma canção é demais Nenhuma canção é brinquedo Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre fiscalização. Até o dia 31 de julho, ainda acontecerão diversas fiscalizações nos principais balneários aqui do Estado do Pará. O objetivo é coibir as práticas abusivas, inicialmente em 10 localidades do Pará, em estabelecimentos como supermercados, postos de gasolina, bancos e restaurantes. E para abordar o assunto, Priscila Pineiro conversou com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Alexandre Gomes. Férias é sinônimo de viagem, diversão e curtição. Nesse período, muitas famílias aproveitam para se afastar um pouco da capital e passear nos balneários. Nesse período também é uma época de muita lucratividade, vendas, mas pode ser também momento para práticas abusivas. E para falar um pouquinho sobre esse assunto e fiscalização que irão ocorrer em alguns balneários, nós vamos conversar com Alexandre Gomes, que é secretário de Justiça e Direitos Humanos, e vai falar um pouquinho sobre as fiscalizações que irão ocorrer nos balneários. Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Como serão feitas essas fiscalizações nas praias? Bem, desde a semana passada, o PROCON já está viajando para fazer ações de fiscalização em algumas cidades do estado do Pará, principalmente nessa onde tem um grande fluxo de pessoas. Curuíca, Metá, Bragança, Salinas, Marapani. Então, várias regiões do estado do Pará estão recebendo a fiscalização do PROCON, que ela vai buscar esclarecer o consumidor, verificar práticas abusivas, como duplicidade de cardápio, como preços prefixados, verificar se está sendo emitido o cupom fiscal, várias práticas que possam ser identificadas abusivas à questão do consumidor. Alexandre, nesse período, as pessoas aproveitam para lucrar. Até quando é considerado um lucro e a partir de quando é considerado um abuso em relação aos preços? Isso tem que ser verificado no... O que é o abuso? É o preço. Você tem um preço que é praticado no dia a dia, e você chega aqui no período de férias, no período de veraneio, e esse preço, ele mais que dobra. Então, tem que verificar o que está se praticando no mercado, na cidade, como é que a gente vai saber isso? Com as denúncias. Por isso que nós estamos com o PROCON viajando para várias cidades, todo final de semana nós temos uma equipe do PROCON viajando, para identificar se está ocorrendo essa prática abusiva ou não de preços. Alexandre, quem for fazendo esses abusos, como é que a pessoa vai ser punida? Existe algum tipo de notificação, esclarecimento, antes de fazer essa fiscalização, durante essa fiscalização? Se os agentes, se os fiscais do PROCON identificarem o abuso, eles vão notificar esse estabelecimento. ele vai ser notificado, e aí, a partir daí, é que tem a questão da multa do PROCON, é que tem, aí o estabelecimento vai poder recorrer, é claro, ele vai ter um período para se defender, mas se os agentes, se os fiscais do PROCON identificarem preços abusivos, identificarem que alguma coisa não está conforme a legislação, eles vão ser notificados. É importante que essas denúncias sejam feitas no local, não sejam levadas para outros municípios. Como eu lhe falei, se o consumidor, ele se sentir lesado, ele tem o 151, e o 151 a gente tem aqui, recebe essa denúncia, e vai averiguar. Se nós tivermos com agentes do PROCON, nesses balneários, e esse cidadão se sentir lesado, ele pode procurar um agente nosso do PROCON. É claro, nós temos outros municípios que podem estar cometendo práticas abusivas, que não tem uma tradição de receber muitos veranistas, mas mesmo assim, esse consumidor, ele pode recorrer ao número 151, que é o DISC PROCON, o DISC DENUNCIA, e aí, aqui, depois de receber esses dados, a gente vai tomar providências. Certo, essa ferramenta é o Tá Na Mão, tem como você explicar para a gente como funciona? Bem, é uma ferramenta que está disponível no site do Governo do Estado, onde a pessoa vai lá, faz a denúncia, e essa informação chega para nós, chega para o PROCON, e a partir daí é que a gente verifica a necessidade ou não de mandar uma equipe fiscalizar ou averiguar a situação que está ocorrendo. Está certo, Alexandre, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, eu volto agora com você no estúdio. A Justiça do Pará determinou que uma rede de cinemas passe a reservar 2% dos espaços livres para pessoas em cadeiras de rodas aqui em Belém. A decisão acatou o pedido da Defensoria Pública do Pará depois que a mãe de uma criança de 10 anos com paralisia cerebral denunciou a falta de acessibilidade e inclusão social em uma unidade do cinema. Na época, o grupo administrador do cinema negou os problemas com acessibilidade. E agora vamos falar sobre desperdício de alimentos. 61% dos brasileiros descartam semanalmente alimentos em perfeito estado. Isso significa que 6 em cada 10 brasileiros jogam fora os alimentos. O levantamento foi realizado pela empresa Unilever com apoio da Organização das Nações Unidas. A pesquisa foi feita em escala global e ouviu 4 mil pessoas. 2 mil delas norte-americanas, mil brasileiras e mil argentinas. Com idades entre 18 a 64 anos do período de agosto a setembro de 2017. Os participantes são responsáveis ou estão envolvidos no processo de decisão de compra e preparo da comida. Os tipos de alimentos mais desperdiçados são os perecíveis, como saladas, vegetais e frutas. Na hora de decidir se joga ou não joga fora o alimento, 85% dos brasileiros levam em conta o cheiro e a aparência e 17% o prazo de validade. De acordo com a ONU, anualmente são desperdiçados 1,3 bilhões de toneladas de alimentos no mundo. No Brasil, são descartadas cerca de 41 mil toneladas diariamente, o que daria para alimentar 25 milhões de pessoas por dia. Na manhã de ontem, devotos de Santana tomaram as ruas do comércio aqui em Belém em procissão em homenagem àquela que deu a luz a Maria. Estamos falando de Santana, a padroeira dos avós. Foi a vida de Santana que deu início ao maior modelo de família já conhecido na Terra, a Sagrada Família. Foi a partir do seu sim à vida de Maria que alcançamos a salvação através de Jesus. Santana foi modelo de leiga que assumiu verdadeiramente uma missão. O leigo na igreja é aquele que assume a missão, reconhece o batismo e se dispõe também a colaborar no crescimento do reino de Deus. Foi o que Santana fez. Por isso é que ela se torna modelo de um leigo responsável, nesse sentido. Porque o leigo verdadeiro responsável é aquele que tem consciência de sua missão que começa com o batismo. Foi por isso que o tema da festividade deste ano da paróquia de Santana, no bairro da Campina, foi Santana e São Joaquim ajudar-nos a ser leigos e leigas na igreja e na sociedade, inspirado no ano do laicato. Nós temos muito que nos inspirar em Santana, porque nem sempre nós assumimos como Santana assumiu, recebendo o chamado de Deus e colaborando na realização do plano da salvação de Deus. Para celebrar o exemplo que a Mãe de Maria foi, a paróquia dedicada à Santa amaneceu em festa, em uma missa solene, celebrada pelo cônigo Gonçalo Vieira, e teve ainda a benção dos avós. Em seguida, a comunidade se reuniu em procissão pelas ruas do comércio. A procissão em homenagem à Santana, devota dos avós, foi pequena, mas reuniu devotos que desde muito cedo dedicam suas orações à Mãe de Nossa Senhora de Nazaré. Desde quando eu nasci, que eu me entendia, eu já conhecia Nossa Senhora de Santana, que eu nasci no dia dela. Então ela é minha protetora. Desde que eu era pequena, no interior, meu pai tinha oratório, a gente era 16 filhos, e depois do jantar, ele nos colocava lá na frente do oratório para rezar. O Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o crente aos padres, a salve e a rainha. Mas independente do tempo de devoção à Santa, o amor que os fiéis nutrem por ela é tão grande que quase não cabe em palavras. Porque ela foi escolhida por Deus para ser a Mãe de Nossa Senhora, foi escolhida. Então o que é que nós devemos? Como mulher, inspirar sempre Santana, que é a avó de Jesus, e Maria, que é a Mãe de Nosso Jesus. Através de todos os bons atos que ela teve, né? Educando Maria, nossa Grande Mãe, a Mãe de Jesus. Então devemos nos espelhar e o exemplo dela que ela nos deu. Eu comecei a vir na igreja com a minha tia e acompanhando ela, virei devoto de Santana. Graças a ela que me trazia e hoje eu sou devoto de Santana. Sobre de Javé, todos levantando os papéis. Provamos Santana e te deu a luz, Maria. O Pará registrou o menor rendimento do país no ano passado. A renda média dos paraenses foi de R$ 1.355,00. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE. No estado do Pará, as mulheres ocupadas recebiam 62% do rendimento recebido pelos homens em 2017. Em termos nacionais, as mulheres recebiam em torno de 77% do valor pago aos homens. Os dados da pesquisa também mostram que o número de pessoas em situação de extrema pobreza no país passou de 13,34 milhões em 2016 para 14,83 milhões no ano passado, um aumento de mais de 11%. Segundo o IBGE, a queda da renda no Pará tem relação com a redução dos empregos. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo em alguns municípios da Amazônia. Na cidade de Magalhães Barata, vai ter céu aberto e tempo parcialmente nublado em boa parte da cidade. Durante o final de semana, deve chover rapidamente em áreas isoladas. A temperatura varia em 33 e 34 graus. Em Santa Maria do Pará, o tempo segue com muitas nuvens e calor. O clima será extremamente quente e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima chega a 31. Em Marapanim, muitas nuvens tomam conta da cidade no nordeste do estado paraense. O tempo fica seco e abafado pela manhã. De tarde, a chuva passa a geira. A temperatura mínima registrada será de 23 e a máxima pode chegar a 31. Em Rio Branco, capital do Acre, o último final de semana de julho terá tempo aberto em boa parte da capital. Há previsão de chuva fraca no final da tarde de sábado. No restante do final de semana, muito sol deve predominar na cidade. A temperatura vai variar de 19 a 33 graus. Em Santana, no Amapá, o tempo fica parcialmente nublado. De tarde, há chuva e ventos fortes no município. Mesmo com a chuva, a temperatura fica entre 23 e 34 graus. E em Parintins, no Amazonas, o sol forte deve predominar durante o final de semana. Os termômetros marcam temperatura mínima de 20 graus e máxima de 33. As férias escolares estão acabando, mas algumas famílias ainda buscam opções de lazer em balneários próximos à cidade de Belém. Na reportagem de Juliana Brito, vamos conhecer um desses balneários. O mês de julho está acabando e se você ainda não conseguiu dar um pulinho na praia ou pegar um sol fora da cidade, hoje a gente te traz uma opção irresistível. Fica bem pertinho na cidade, na estrada de Benfica. É o Balneário Parque Águas Claras. Vamos conhecer? Vem comigo! O Balneário Parque Águas Claras fica a 2 quilômetros da BR-316, logo na entrada de Benfica. São 800 metros quadrados com 5 complexos de igarapé e piscinas naturais que fazem os visitantes se encantarem. É um lugar bem tranquilo e tem várias piscinas, é bem organizado. Como eu disse, é bem tranquilo para passar dentro com a família, não tem muita gente aqui. Aqui é muito bacana, tranquilo. Família, né? Bacana. Em outras épocas do ano, o espaço só abre aos finais de semana e em feriados. Mas no mês de julho, quando só fecha as terças-feiras, o fluxo de visitantes é intenso. Olha, no mês de julho é um pouquinho agradável, né? Porque a gente recebe mais ou menos mil pessoas aqui, né? E a gente faz tudo com carinho. Esse balneário aqui, esse clube já funciona há sete anos, né? O parque aqui. A gente está sendo cada vez mais ampliado, né? E tem um projeto aí de botar um parque aquático aqui também, né? É um projeto nosso aqui. Eu e minha esposa Adriana, a gente trabalha sempre em conjunto. E a gente faz de tudo para trabalhar, principalmente com famílias aqui. Foi exatamente isso que atraiu a Adriana. Ótima opção. Aqui você tem várias piscinas, as piscinas muito bem tratadas, bem cuidadas, bem limpas, né? Então, isso é o que atrai. É a segurança familiar. Assim como ela, cerca de 1.700 pessoas passam pelo balneário por semana. Por isso, a manutenção das piscinas naturais é muito importante. A manutenção, às terças-feiras, a gente tira um dia para fazer a lavagem, né? Os igarapés que a gente seca, lava ele todinho. Aí o próprio olho d'água se encarrega em cheiro, né? E temos artificiais também, que algumas é enchida com bomba. Mas a maioria do nosso consumo aqui é água da natureza mesmo, o olho d'água, né? O Parque Águas Claras funciona sempre de 8 da manhã até às 7 da noite. E crianças de até 7 anos não pagam a entrada. Quem já visitou o lugar não tem do que reclamar. Uma boa opção para descansar? Ixi, e muito, entendeu? Muito bom mesmo. Só lembrando que o Balneário Parque Águas Claras fica a 2 quilômetros da BR-316, logo na entrada de Benfica. Mais informações é só acessar o Facebook, www.facebook.com.br Águas Claras Parque. E agora você acompanha a nossa Agenda Cultural para este final de semana. No último final de semana de julho, também haverá programação gratuita na orla da Estação das Docas, em Belém. O Grupo Acorda Alice vai reviver o melhor do rock nacional da década de 80. A apresentação acontece a partir das 18h30. Quem ficar em Belém também poderá conferir as exposições que estão abertas para a visitação no Museu de Belém. A mostra do artista plástico Marinaldo Santos, intitulada Ligada no Mundo, mostra o surgimento das tecnologias de computadores. Já a exposição 40 Anos de Arte do artista LaSance Maia reúne obras produzidas nos 40 anos de vida artística do autor. Ambas estão abertas à visitação até o final de agosto, de terça a quinta, de 8h até 17h. A entrada é franca. O shopping, localizado na Avenida Augusto Montenegro, recebe a exposição Forrozão de Todos os Santos. São mais de 60 fotos que retratam o colorido e a vibração das principais quadrilhas de Belém, além de trajes e figurinos premiados. A exposição tem entrada franca e segue em cartaz até este domingo, de 10h até as 22h. E no bate-papo musical de hoje nós vamos conhecer as canções autorais de José Maria Bezerra. Em seu último disco, Tempo Diverso, ele homenageou as cidades de Monte Alegre e Belém. Priscila Pinheiro conversou com um músico sobre a carreira, parcerias e os futuros projetos. E no nosso bate-papo musical de hoje nós vamos conhecer o trabalho do José Maria Bezerra. Ele que é cantor, compositor, instrumentista e professor natural de Monte Alegre. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Como foi que você começou a sua carreira? Bom, eu que agradeço o convite de vocês. Como você falou, eu sou de Monte Alegre, que é no oeste do Pará, que as pessoas chamam de Baixo Amazonas. E vim muito cedo para cá. Minha família veio, eu tinha 10 anos de idade. Mas eu já vim com... Eu já tinha um desejo, porque o meu irmão mais velho tocava um violão, guitarra. E aquilo sempre me chamou a atenção. Aos 15 anos eu comecei a estudar música. Fui presenteado, ganhei um violão no meu pai. E aí eu comecei a estudar. E depois a coisa foi ficando mais séria. Formalizei esse estudo. Fui para a universidade, me formei em música. E hoje eu sou professor do curso onde eu estudei. Na Universidade Federal do Pará. E hoje, qual o estilo de música que você toca, canta? Bom, eu estou trabalhando num disco que eu lancei ano passado, chamado Tempo Diverso. Que é exatamente isso. É um tempo diverso, diverso de influências. É um tempo que... É um disco meio conceitual. Porque ele conta uma história da minha saída de Monte Alegre até o meu retorno em 2015, lá onde eu comecei a ter umas recordações, encontro com amigos da infância. Então tem um pouco de pop, tem música mais para o lado do que seria MPB. Tem um pouquinho do regional e tem música instrumental também. Uma composição muito boa de se ouvir, é agradável. Como foi que surgiu a inspiração para essa canta? Essa música aqui, ela é... Pós o Tempo Diverso, já é uma música de uma safra nova, de um trabalho que eu já estou fazendo, inclusive aqui nesse estúdio, que fica na Cidade Velha. É uma letra do Emmanuel Matos. E essa música, aí eu levei essa letra comigo lá para Óbidos. Eu estava trabalhando e vendo aquele rio lindo que tem na frente de Óbidos e o movimento das canoas também, a música veio naturalmente surgindo. Vamos ouvir mais uma? Vamos lá. Teu olhar por trás das fitas encontrou meu coração Vi o brilho das estrelas Na noite de São João Preparei a comitiva Pra sair em cantoria Fui agradecer aos santos José, e quais são os seus projetos para esse ano? Bom, para esse ano, concluí esse trabalho novo, que está sendo gravado já, Eu estou pensando em fazer um lado instrumental, acústico, e o outro lado, pensando, o sonho é fazer um vinil, por isso que eu estou pensando em lados, mesmo que não se torne um vinil, mas ele vai ser dividido em duas partes, um lado instrumental e um lado mais acústico, mas com canções desse tipo que eu fiz agora para você. Paralelo a isso, eu estou num projeto que a gente vai começar agora, dia 4 de agosto, inclusive, lá em Santarém, chamado Dois Violões, que sou eu e um outro professor de violão fazendo música instrumental, autoral, com esse resultado das nossas pesquisas. E onde as pessoas podem encontrar os teus discos? Bom, o tempo diverso, ele está em todas as plataformas, na internet, as pessoas podem encontrar no NAR Figueiredo também, pode me procurar na página oficial do Facebook, é só procurar José Maria Bezerra, tem uma página oficial, inclusive pela página você tem acesso ao disco, e tem um outro material meu, que é o Ritmos da Amazônia, que está disponível já para download gratuito no Bandcamp, que é uma outra plataforma também que existe na internet. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias, a gente deseja sucesso nos seus próximos projetos, e o Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima edição. Até lá! Música